conhecendo o método reflexo lucrativo por dentro. A intenção, o objetivo do MRL é fazer uma massagem que traga um relaxamento profundo no cliente, sem apalpar, fazendo o deslizamento. Seu cliente já vai se sentir muito bem, relaxado, tranquilo, pensamento sereno. E o interessante de tudo isso, porque o MRL também tem certificado. É o certificado para você começar a trabalhar, se desenvolver dentro da reflexologia podal. O curso Método Reflexo Lucrativo tem vários módulos. Um dos módulos do MRL é justamente a leitura e o estudo da apostila. O curso é só isso? Não, o curso não é só isso. Leitura e estudo da apostila é uma parte do curso. Então a minha imagem aqui está meio oculta, mas eu quero só mostrar para vocês tudo que tem no MRL. Está vendo aqui? Então vamos lá, do comecinho. Comecinho é a introdução, está vendo? É a introdução e as boas-vindas para você. E aí tem o quê? Deixa eu clicar aqui no maizinho aqui. Então na leitura e estudo da apostila, tem a parte 1, 2, 3, 4, parte 5. Vamos clicar aqui. Clicar aqui. Quando você estiver dentro do curso, Então eu venho fazendo o quê? Eu venho lendo a apostila, toda ela, e explicando para você. E aí à medida que eu vou lendo e explicando a apostila, você vai fazendo as anotações que você entender que é oportuno para aterrissar bem tudo aquilo que você está aprendendo. Está vendo aqui? Aqui é os três risquinhos aqui. É igual o celular, é o menu. É o menu. Você clicou aqui, clicou aqui nos três risquinhos, vai abrir de novo as aulas. Então vamos lá. Tudo aqui, então vamos ver quantas aulas só da leitura da apostila tem 14 aulas. Depois a gente vem para o outro módulo aqui, que é o módulo técnicas de massagem relaxante. Aí você clica no maizinho aqui, e aqui vai abrir todas as aulas que tem nesse módulo. Aí clico aqui, e aí eu clico aqui, dou um outro clique. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Então aqui, está vendo? Aqui nós estamos ainda na parte da introdução do curso. Já teve quase 30 aulas, né? Por quê? Porque eu quero que vocês tenham um embasamento importante para a seguida em frente. Por quê? Porque eu quero que você não fique apenas no MRL. Eu quero que você construa a sua profissão, construa algo importante na sua vida dentro da reflexologia podal, e dentro do todo do nosso metodologia de ensino, né? Que é o SPO, o Simples Prática Objetiva. O MRL é um curso que está dentro de toda a estrutura do SPO. E o MRL é um curso, o que a gente chama, um curso de entrada. Então o que a gente fez? A gente traz para você essa oportunidade. Porque como eu coloquei aqui, eu não vou deixar ninguém para trás. Se você quer aprender, você vai aprender. Você vai fazer toda a nossa metodologia. Legal? Então seguindo aqui em frente, deixa eu mostrar mais um pouquinho do curso por dentro para vocês. Então sempre quando vocês quiserem passar para uma próxima aula, ver o curso por dentro, né? Quem já está dentro do curso, você vem aqui no menuzinho, eu vou clicar nele, ó. Aí a gente volta para o menu principal, tá? A gente vai descendo aqui, ó. Lembrando que aqui não está no módulo 3. E aqui vem a aula. O que é melhor, usar óleo ou creme? É uma questão pessoal. Está vendo aqui em cima? Essa aula refere a isso aqui, ó. O que é melhor, usar óleo ou creme? Então, pessoal, é uma questão de preferência. Preferência de quem? Do terapeuta. Como assim? No caso, olha como é interessante. Vocês sabem que eu sou professor e tem a professora Vilma. A professora Vilma é a minha esposa. E a Vilma, minha esposa, ela prefere usar óleo. Então no nosso espaço terapeuta, porque hoje eu estou aqui em casa, né? No meu escritório aqui em casa. Lá no nosso espaço terapêutico, quando a Vilma vai atender os seus clientes, os clientes dela, ela usa óleo. E quando eu vou atender os meus clientes, eu uso creme. Porque é uma preferência minha. Vamos voltar aqui no menuzinho, né? E aí tem o quando não fazer a massagem relaxante. As indicações de como fazer. Aqui outro assunto. Como fazer a higienização dos pés do seu cliente. Lembrando que no MRL tem toda a parte teórica. Eu explicando até no pezinho de borracha. Mas também tem a aula prática. Tem a aula prática e a aula teórica. Também aqui no MRL. Aí tem o módulo 4, que são o quê? São aulas práticas. Está vendo aqui? Aulas práticas. Aí eu clico no maizinho. Aí todas as aulas se abrem. Está vendo? Então aqui no módulo aulas práticas. Está vendo aqui? Aí tem a aula bolinha e massajadores. A questão do deslizamento. O máximo toque. Essa aula aqui, máximo toque. Deixa eu clicar nela aqui. Essa aula aqui, essa aula, sabe? O que é máximo toque, professor? Porque o objetivo dessa aula é ensinar você a dar o máximo toque no pé do seu cliente. Parece bobo. Mas eu desenvolvi esta técnica quando a gente estava em plena pandemia. E por que o máximo toque? Porque nós, naquela época, a gente não podia se abraçar, se beijar então, nem pensar. Apertar a mão era só a base do murrinho e tal. Sabe aquela coisa? A distância. Então nós estávamos muito carentes. Eu, você e todo mundo. Então o máximo toque, o que é? Era um abraço. Era não. É um abraço no pé. É um abraço. E nessa aula eu ensino como você faz o máximo toque. E eu testei muitas vezes com as minhas clientes. E todas elas que eu fazia propositadamente o máximo toque, elas diziam que sentiam muito mais acolhida. Falavam, nossa, Roberto, hoje a massagem foi muito mais prazerosa. Parece que eu estou tendo mais resultado. Por quê? Eu, propositadamente, para algumas eu não fazia o máximo toque e para outras eu fazia. E elas relatavam maior benefício. Então é uma técnica nova que eu implementei e coloquei aqui pra vocês. Vamos voltar aqui no menu? É facinho o curso. Cada vez que você clica, a aula abre aqui do lado. Então, cobrir o pé do cliente no inverno. Por quê? No inverno tudo esfria, o pé fica geladinho. Cachorrinho Feliz. Esse aqui é muito legal. Deixa eu colocar aqui o Cachorrinho Feliz. Todo mundo gosta do Cachorrinho Feliz. Deixa eu clicar aqui, ó. Deixa eu clicar pra rodar. Seja bem-vinda, seja bem-vinda em mais uma aula. O Cachorrinho, você pega bastante prática, faz assim, ó. Isso aqui causa um extremo relaxamento. E esse movimento é feito lá no final da terapia, lá no final da massagem. E por que esse movimento aqui é super ultra relaxante? Sempre quando você estiver dentro do curso, tem aqui outros três pauzinhos aqui, né? Aqui é o menu, tá? Aqui, ó, usando o tapinha pra acordar o cliente, tá? Você vai dar uns tapinhas no pé pra ter que despertar. Vou passar mais rapidinho aqui, ó. Então, tem aula do deslizamento. Máximo toque eu já falei. Cobrir o pé eu já falei. Como fazer a massagem no sofá, que é o atendimento home care. Tá vendo aqui no menuzinho aqui, ó. A outra aula aqui, ó. Como fazer a massagem na cadeira. Numa cadeira comum. Sentado, cada pessoa numa cadeira também. Então, dá pra fazer a massagem em qualquer lugar. Como fazer a massagem na cama, pra pessoas acamadas. Como fazer a massagem no banco da praça, né? Sentado aí no banco da praça. Aqui, como você pode usar a sua criatividade, né? Fazer a massagem no ônibus. Aí depois tem a questão da aula prática, né? Ó, a aula prática. Ó aqui, ó. Tá vendo? Eu aqui, ó. Tá fazendo a aula prática aqui. A Vilma, né? Professora Vilma. A Vilma é minha esposa, né? Tanto eu dou aula, quanto a Vilma também. Vamos. Então, vamos aqui no menuzinho. Ó, menu. Tá vendo? Vem aqui. Ah, professor, eu queria já saber como que é a aula prática. Você entra no curso, procura a aula prática e assiste. Ó, tem a aula prática de cortesia com a Vilma. A gente fez questão de gravar também a Vilma fazendo. Deixa eu abrir um pouquinho essa aula. Vamos ver? Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui. Vou estar com vocês hoje, aplicando o nosso método, né? E eu vou aplicar do meu jeito, tá? E aí vocês vão encaixando. Seria uma cortesia na casa do cliente ou uma cortesia que vocês possam estar fazendo em algum evento, alguma coisa que possa surgir para vocês, tá bom? O tempo é reduzido pela metade, a cortesia, para vocês terem tempo de fazer mais cortesias durante o dia. E como já falo o nome, cortesia não se cobra, tá bom? Então, a gente está numa cadeira. Eu estou com uma almofada do cliente. Cobri essa almofada com uma toalha para não sujar a almofada dele. O cliente está aqui posicionado numa cadeira, numa posição confortável, que isso é super importante e eu também tenho que estar numa posição confortável. Para mim, no final do dia, eu não ficar com dores, tá bom? E nesta aula com a Vilma, vocês vão ver que a Vilma, ela tem um jeitinho dela de fazer e eu tenho o meu jeito. A técnica é a mesma, mas cada terapeuta tem o seu jeito de fazer. E aí a Vilma está fazendo a massagem, que já não é no sofá, é na cadeira. Ela está sentada numa cadeira, eu estou sentada numa outra cadeira, tudo acomodado, e aí segue em frente, vai fazer o trabalho, legal? Vamos voltar aqui no menu. Ah, professor, eu queria ver, mas havia uma fazenda. Ah, vem para o curso. Aí depois vem aqui, ó, a conclusão do que foi aprendido neste módulo, né? Eu dou um encerramento deste módulo, dou um repasse, faço algumas conclusões. Aí depois, ó, aqui, ó, esse módulo aqui é interessante, ó, atendimento home care, está vendo aqui, ó, atendimento home care, atendimento feito na casa do cliente, tá? Então aqui tem tudo, aqui, ó, as boas-vindas deste módulo. Vou passar aqui bem rapidinho, tá? Quais os materiais necessários, como vocês sabem, precisa quase nada. É o creme, sabe? O lencinho para limpar o pé. Olha, é mínimo de material que necessita. Como criar um ambiente favorável para relaxar o seu cliente? Ó, qual o avestimento ideal do home care? Higiene pessoal do atendimento. Eu tomo um cuidado. Você vai atender alguém? Por favor, não vai atender alguém com aquele bafão, né? Ô, tem que ter. Atender alguém com um bafão, ninguém merece. Já vai repelir o seu cliente. O seu cliente não vai querer ser atendido, atendida por você. Então, a sua higiene pessoal, o cheiro de suor. Se você está na rua trabalhando o dia inteiro, pô, tenha o seu, tenha uma necessaire com seus produtinhos aí, para ter aí, não ficar com aquele cheirão de CC em cima do seu cliente, né? São detalhes, ah, meu professor, isso é tão óbvio, professor. É óbvio, mas eu já me deparei com situações que vocês nem podem imaginar. É quanto cobrar no home care, aqui, ó. Aqui é a parte de dinheiro, dentro do MRL, está tudo explicadinho para você lá, tá? É uma atenção especial para que você realmente atenda as pessoas, ajude as pessoas e fature o seu dinheiro sagrado de cada dia, tá bom? Seguindo aqui em frente, aqui, ó. Erros. Olha, isso aqui é interessante, ó. Erros. Ah, professor, como assim? Porque, eventualmente, pode pipocar algum erro que eu quero que você evite que você cometa. Eu quero que você não cometa certos erros. Então, eu já levanto a lebre aqui. Já levanto a lebre, já levanto a questão para que você não se perca em alguma coisa que, eventualmente, você pode pensar que está certa, mas não está certa. É um erro de ética profissional. Então, está dentro do curso. Vamos voltar, ó. Sempre que você estiver no curso, Ah, onde eu acho tal aula? Você vem aqui, ó. Você vem aqui e clica aqui. Tá bom? E aí, você desce aqui. Depois, aqui, vem outro tema. Como oferecer o seu serviço para outras pessoas da casa? Isso aqui é super interessante. Como oferecer o seu serviço para outras pessoas da casa? Lembra? As pessoas não moram sozinhas. Eventualmente, uma ou outra pessoa mora sozinha. É natural. Mas são poucas pessoas que moram sozinhas. O normal de cada domicílio é que moram aí pelo menos quatro pessoas. Na média, Brasil, né? Às vezes mais, às vezes menos. Mas, na média, são quatro pessoas. Já que você está lá dando atendimento para uma pessoa, as outras pessoas estão lá também. E sabe aquela criança que fica com cara de doce? Sabe? Aquela criança que vê a outra criança comendo doce e ela fica com aquela cara que quer também? Então, esta aula é para você aprender a envolver as outras pessoas da casa para você fazer o atendimento. Se você fizer isso do jeito que eu estou ensinando... Imagina, você vai em uma casa atender uma pessoa. Acaba atendendo quatro. Se você cobra R$50,00 uma pessoa, você vai voltar para casa com R$200,00. Seguindo aqui em frente. Aí, todo módulo que você vai ter tem a introdução, o conteúdo e tem a conclusão do módulo. Aí, depois, vem aqui e tem mais outros módulos aqui. A agenda ACR tem a introdução do módulo e a agenda ACR é atrair, conquistar e reter clientes. O objetivo deste módulo, dentro do curso, é como fazer as cortesias, aprender a ser grato. Nunca diga não precisava. Essa é uma aula interessante dentro da agenda ACR. Você precisa aprender sempre a agradecer. E nunca diga não precisava. Eu sei que, eventualmente, é um vício de linguagem. Você recebe o presente de alguém, você fala, ah, não precisava. Como assim não precisava? A pessoa foi lá, comprou, pensou em você. Ao invés de você agradecer, você fala, não precisava. É um vício de linguagem. Se você tem esse vício de linguagem, corte ele agora. Tá bom? Então, dentro da agenda ACR, esse assunto é muito importante. Depois vem aqui, ó. Como? Essa aula aqui começa. Aqui, dentro da agenda ACR, é a parte comercial. O que você está aprendendo a fazer. Você já aprendeu a fazer a massagem, né? Dentro do curso, dentro do método. Agora é a hora de você começar a se divulgar. Então, este módulo, dentro do curso, é justamente para você aprender a se divulgar de forma profissional. Então, como fazer as cortesias? Falar dos valores, individual e também de pacotes. Então, vai se acostumando. Muita gente vai pedir pacote. A pessoa quer... Ah, eu quero fazer um pacote. Eu quero fazer quatro sessões. Você dá um desconto? Dou um desconto. Qual que é o desconto? Normalmente, você tira lá R$10,00 por sessão. Se você cobra R$50,00, você cobra R$40,00. Aí, tudo é negociado. Então, aqui, nesta aula, eu explico para você como que você faz tudo isso. Aí, depois vem aqui, ó. Essa aula aqui. Como fazer as cortesias. CTA. E aí, vai marcar a próxima sessão. O que é CTA, professor? Professor, CTA, como a gente está falando de estratégias de marketing para você vender o seu serviço, o CTA é toda vez que você vê uma pessoa falando compre já, clique aqui, compre, compre, compre. Fala, vem, vem. Toda vez que a pessoa está estimulando você a fazer uma ação, isso é um CTA. É uma sigla em inglês. Control Action, né? É um pedido de ação. Você está pedindo para a pessoa ter uma ação. Compre aqui, vamos marcar, vamos reagendar. Então, tenha a hora certa, na hora da terapia, de você aplicar um CTA na pessoa, no seu cliente. Se você fizer muito bem feito o atendimento que você se propôs a fazer, a própria cliente traz o CTA para você. Ela mesma começa a te perguntar. Você faz pacote? Ela já abriu para você que ela quer comprar. Aí você fecha com ela. Se ela não abrir a conversa, você dá o CTA nela, né? Que é perguntar. Vamos agendar a próxima sessão, para tal dia, tal horário, vamos reagendar, sabe? Não é terminar a sessão e ficar com aquela cara de, hum, terminou, hum, tá, tchau. Não. Você não pode terminar a sessão e, hum, hum, tchau. Não, não é assim. Terminou a sessão, tal, tal, tal. Vamos reagendar? Vamos agendar para a próxima semana, mais uma sessão? Isso é o CTA. Você colocando o trabalho seu para virar. E aqui eu explico nessa aula como você faz isso. De modo profissional. Sem ser chato, tá? Se é uma coisa que você deve evitar, é ser chato. Ser chato no atendimento. E aqui é outra aula. Como você vai receber... Deixa eu clicar aqui. Como você vai receber o seu pagamento? Dinheiro, Pix, depósito em conta, maquininha de cartão. Ah, eu estou começando agora, professor. Como que eu vou ter maquininha de cartão? Você está começando agora, você não precisa ter maquininha de cartão. Hoje em dia tem a praticidade do Pix. Todo mundo tem celular. Hoje em dia todo mundo recebe e paga com o Pix. Então já facilite a vida do seu cliente. Facilite. Sabe? Já faz o Pix. Já transfere direto para a sua conta. E ó... Não ponha a mão no dinheiro. A gente sabe que o dinheiro é contaminado, né? Evite ficar pegando dinheiro em papel. Já faz a transferência. Cai na sua conta. Fica tudo certo. Tá bem? E enfim... À medida que você vai crescendo, você vai tendo uma maquininha, se for necessário. Hoje em dia, com a praticidade do Pix, eu não vejo para nós, assim, uma necessidade de ter uma maquininha. Não vejo. Mas fica no seu crivo. Fica no seu critério. E aqui a gente explica tudo isso. De novo aqui. Eu sempre procuro ter nas aulas aqui, ó... Erros para não cometer. Ficar no celular. Aí eu dou um exemplo, né? Tem erro. A pessoa fica no celular e atendendo. Ao invés de dar atenção para o cliente, fica mexendo no celular. Isso não pode. E aí eu explico aqui alguns casos que eu já ouvi. Eu já ouvi no meu espaço terapêutico uma cliente chegar e reclamar que ela foi num outro terapeuta. E o terapeuta ficava com a mão no pé dela e outra mão no celular. Poxa, que desagradável. Mas é lógico que isso não deve fazer. Então, é lógico. Mas a pessoa lá não estava ligada. Então, eu exemplifico para que você não cometa esse erro também. Outro erro aqui, ó... O erro... Para não cometer. Não ser pontual. Então, você tem que ser pontual. Você não pode atrasar o cliente. Não pode atrasar o seu próximo cliente. Tá bom? Porque eu tenho certeza que você não gosta de ser atrasada onde você vai. Outro erro aqui, ó... Para você não cometer. Não confirmar o cliente um dia antes do atendimento. Então, um exemplo. Hoje eu estou fazendo aula para vocês. Hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta. Então, o cliente de sexta-feira... Durante o dia da quinta-feira... Após o almoço ali da quinta-feira... Você já manda uma mensagem para o seu cliente. Ó, amanhã a gente tem atendimento. Tá hora. Tudo bem? Vamos confirmar? Ah, vamos confirmar. Eventualmente, o seu cliente tem algo para fazer no dia de amanhã. Ele não se lembrou de te avisar. E se você não confirma com ele... Amanhã ele não vai para a terapia e você fica lá chupando o dedo e perde o horário. Podia estar atendendo outra pessoa. Então, manda uma mensagenzinha no WhatsApp. Ó, amanhã tem atendimento. Vamos confirmar? Ó, beleza. Confirmado. Tá bem? É uma forma... É uma praticidade, né? O que mais aqui? Ter um cartão de visita. Isso aqui é extremamente importante. Ter um cartão de visita. Cartão de visita não é panfleto. Então, eu explico para vocês nesta aula que o cartão de visita não é panfleto. Não é para você ficar distribuindo seu cartão de visita a todo mundo. Distribuir um cartão de visita tem a hora certa e o momento certo. Dica de ouro para você. Anota aí. Lembra o seu celular? Bloquinho de notas? Anota aí. Vale mais você trocar o WhatsApp, né? Trocar número de telefone com a pessoa do que você entregar um cartão para ela. Porque a partir do momento que você mandou um oi para a cliente, a cliente mandou um oi para você, você registra o nome da sua cliente no seu WhatsApp. E você já está no WhatsApp dela. Agora, um cartão de visita, eventualmente ela não olhou, não marcou seu número, fica lá jogado pela mesa, daqui a pouco ela joga no lixo. E bal, bal, você perdeu um cartão de visita. E não foi eficiente. Opite por trocar número de telefone. Manda um oi, tal, tal, tal. É mais eficiente. Percebeu? Eu quero que você acerte. Está vendo quanto conteúdo? Olha, está vendo? É muito conteúdo, muito conteúdo. Aí depois tem lá um outro modo, módulo 7, perguntas. Está vendo aqui? Perguntas e respostas. Então, no curso também, tem muitas perguntas que a galera faz. Então, esta parte aqui do curso, são muitas e muitas e muitas perguntas que o pessoal tem dúvida, que a gente selecionou algumas perguntas e fomos respondendo. Essa, por exemplo, da Priscila Treba, ela tinha perguntado, esse tipo de relaxamento seria ideal para fazer em eventos? Como, por exemplo, em casamento, é idealíssimo e é muito chique. Imagina os noivos contratar lá você para você ficar lá num lugarzinho, lá no salão de festa, fazendo massagem nas convidadas que estão cansadas. é muito chique, é muito elegante. É uma oportunidade, mais uma oportunidade. Ou seja, você vai fazer massagem nas pessoas, nos convidados, os convidados vão saber que você existe e depois do casamento, semana vai, semana vem, aquelas pessoas que você fez a massagem vão te procurar se você fizer um excelente trabalho. Então, tem muitas perguntas, muitas respostas. Olha aqui, pergunta 1, pergunta 2, 3, 4, 5, 6 e mais perguntas. E aí vem o bônus aqui, o que tem aqui de bônus? Pronto. Mas, enfim, é muita aula, é muito conteúdo para vocês. E aí, toda vez que você assistir a aula, você vem aqui, clica em concluído e assim vai ter um reloginho que vai marcando a porcentagem de aulas que você está assistindo. Quando der 100% de aulas assistidas, o seu certificado, ele é liberado, ele é emitido de forma automática. Legal? Então, eu mostrei para vocês hoje aqui, procurei mostrar a fundo o que é o método reflexo lucrativo. Está vendo? Esta aba lateral aqui, são todas as aulas que tem no método reflexo lucrativo. Ah, aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Está vendo aqui? Aqui está 1%. Toda aula que você assiste, você vai ver que essa marcação aqui vai aumentando. Ela vai aumentando. E à medida que vai aumentando aqui, quando der 100%, você chega no seu certificado. Este aqui é o modelinho do certificado do MRL. Então, quando você atingir 100% de aulas assistidas, o sistema, ele libera o seu certificado com o seu nome. Já vem o meu nome aqui, minha assinatura. Aqui vem o seu nome. Aí você imprime e assina. Aí você tem o seu certificado do curso MRL, método reflexo lucrativo. Legal? Agora eu vou partir para perguntas, né? Quando sai o certificado da reflexologia? Quando? O certificado, você obtém o certificado assim que você conclui as aulas. Assim que você concluir todas as aulas, assistiu todas as aulas. E o reloginho, vou voltar aqui de novo, mostrar para vocês. Adicionar aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo o reloginho aqui? 1%. À medida que você vai assistindo as aulas, este reloginho aqui vai mudando. 1, 2, 5, até deu 100%, vem uma mensagem automática para você. Parabéns! Você concluiu o curso. Clique aqui para pegar o seu certificado. Simplesmente assim. Então é só assistir as aulas que o seu certificado ele é emitido de forma automática, né? A Maria da Penha. Professor, você está fazendo massagem em casa? Como pedir o cliente para levar seus próprios utensílios? Não entendi a pergunta. Professor, você está fazendo a massagem em casa? Como pedir o cliente para levar seus próprios utensílios? Estou um pouco confuso a sua pergunta, mas eu vou tentar decifrar, né? O ideal é que quando você for fazer a massagem, sempre que você for fazer a massagem na casa de alguém, que você leve o creme, o lenço, isso, isso, aquilo. Leve a sua necessaire com os produtos da massagem, como estão nas aulas. Eventualmente, quando você chega na casa do cliente, às vezes o cliente fala, eu quero que você use os meus produtos, porque ela já está acostumada com o creme dela, etc e tal, tudo bem. Aí você usa os produtos dela. Tá bom? Passa isso. A Marilena, cada um assiste as aulas no horário disponível. Sim, lembra? As aulas estão disponíveis na plataforma, 24 horas por dia. Você assiste na hora que você quiser. Tá bom? A Terezinha, Terezinha Nunes, como fazer para mostrar que assisti as aulas? Por exemplo, ó, eu estou aqui, abri aqui, isso, vou clicar aqui, tá vendo? Vou clicar aqui na, aqui, pronto. Deixa eu tirar, ó, tá vendo aqui, toda aula, você vem aqui, depois de assistir, assistir a aula bonitinha, coisa e tal, e vem aqui, clica em concluída, tá? Ó, marcar como concluída, beleza? Ótimo. Você vai lá, de novo, volta na aula, entra em outra aula, vem na sequência, tá? Vem na sequência, aí você clica aqui para assistir essa aula, clica aqui para assistir, tá vendo? Ó, tá vendo? Marcar como concluída, assistiu a aula bonitinha, aprendeu, anotou as coisas que aprendeu, anotei, aprendi, assisti a aula inteira, vem aqui, marcar como concluída, legal? Faz isso. Ah, continuou a aula, né? Continuou, aí você vem aqui, ah, vou assistir agora a introdução do módulo, ah, mas tem até a introdução, tem que clicar? Tem, vem aqui, clica, né? E toda aula, toda introdução, tudo, eu dou conteúdo, ah, mas é só a introdução, mas nas introduções, eu também não economizo em passar algum conteúdo, assistiu a introdução, beleza, vem aqui, marcar concluído, legal? Bacana, vamos ver aqui agora, quanto de porcentagem já aumentou, ó, tá vendo aqui, tava 1%, lembra? Agora chegou a 3%, viu? Então, todas as aulas, e aí ela vai ficando ticadinha, tá vendo aqui na lateral? Ela vai ficando com esse tiquezinho verde, então, todas as aulas, ela precisa estar com o tiquezinho verde, tem pessoas que assistem a aula e não clica no concluído, se ela não clica no concluído, aqui não chega a 100%, se não chega a 100% aqui, ó, você não tem o seu certificado, ah, eu assisti tudo, mas não deu 100%, então, olha que tem alguma aula que você não clicou no concluído, tá bom? Aí o seu certificado, ele é emitido, legal? Simples assim, facinho, facinho, do jeito que eu proponho fazer o curso pra vocês. Marinha da Penha Santos, professor, esses cursos são eternos? Não. Você tem acesso a 2 anos. A Maria, professor, pode fazer a massagem MRL em pacientes com câncer? A resposta é sim. Sim, 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 por quê? O MRL, ele foi pensado, estudado, elaborado justamente para clientes que estão nesta fase, que estão vivenciando uma questão de câncer, que estão vivenciando uma questão, uma gestante, mulher gestante, uma pessoa, por exemplo, que tem varizes, uma pessoa que tem, por exemplo, uma situação de cardíaca que requer bastante atenção, então o método reflexo lucrativo, você pode aplicar em qualquer pessoa. Por quê? Porque ela é uma massagem relaxante, de deslizamento, não é de apalpamento. Ponha isso na cabeça, tá bom? O MRL é deslizamento, não é apalpamento. Elia, Faville, o MRL pode ser aplicado em qualquer pessoa? Sim. Justamente isso, porque o MRL foi criado, pensado, justamente para quê? Para que ninguém fique sem massagem. A partir do momento que eu elaborei o MRL, que eu criei, mais esse curso dentro de todo o guarda-chuva do SPO, o MRL é para ser aplicado em todas as pessoas. Ou seja, ninguém vai ficar sem massagem. Essa é a ideia. Ninguém fica sem massagem. Mas, precisa respeitar, realmente, as condições do seu cliente e não avançar naquilo que, eventualmente, você não pode avançar. Ok? Então, todo mundo pode receber massagem com o MRL. Ou seja, você não vai dispensar cliente. Você entendeu o motivo também do MRL? É porque com ele, você não dispensa cliente. E finalizar sim com vocês. Sejam todas bem-vindas mais uma vez e contem sempre comigo. Dentro do curso, dentro da metodologia, façam suas perguntas na área de suporte ao aluno. que você terá todo o amparo que você precisa para crescer. E não pare por aí. Tá bom? Não pare por aí. Continue estudando, porque eu também não paro. Eu não paro de estudar. Então, o professor não para de estudar. E eu espero que você também não pare de estudar. Continue. Você está só começando. Tá bom? Grande abraço. E eu vejo vocês dentro do curso. Tchau. Sejam todas e todos bem-vindos. Tchau, tchau. Valeu.